Música Meu querido e bom amigo conterrâneo Estou chegando agora da nossa terra Conforme você pediu eu passei um dia A sua casinha branca ao pé da céu Quando eu fui me aproximar do lado teu O seu cachorro campeiro latiu e vando Seu cavalo relixou perto da porteira Pensava que era você que estava chegando O galo índio cantou feliz no culé Correndo sua mãezinha veio a janela Notei que a pobre velhinha sou eu chorando Foi quando eu transmiti seu recado a ela Música A sua velha espingarda cartucheira Está no mesmo lugar que você deixou O seu violão amigo está pendurado Depois que você partiu ninguém mais tocou Sem mesmo a sua cela de montaria Depois que veio embora ninguém usou Sem você aquela casa é tão vazia Chorando sua mãezinha se me falou Amigo Amigo volte de pressa pra nossa terra Peça licença aos dias da faculdade Amigo seja um bom filho e volte pra casa Não mate sua mãezinha de saudade Música 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 Música